...tida como a grande torcida fiel, que pressiona muito, mas ela foi literalmente esfriada pelo Flamengo ontem na Neuquímica Arena. Pedro Moreno, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek, boa tarde pra você, Lino, Eric, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Assim, classificaram pra final as duas melhores equipes, né? Tanto o Atlético no seu confronto, contra o Flamengo, contra o Corinthians. Agora, não dá pra gente dizer que deu a lógica, né? Porque a maneira com que as duas equipes se classificaram foi, de certa forma, da parte do Flamengo não dá pra gente dizer que foi com sofrimento, mas foi uma expulsão com 28 minutos de jogo que acaba condicionando toda uma partida. Acho que, inclusive, muda muito do que seria o jogo. Não acho que o Flamengo iria, foi a Itaquera, pensando em segurar o resultado, segurar a vantagem que foi feita no Maracanã, mas por uma expulsão aos 28 minutos acaba mudando absolutamente o contorno da partida. E do lado do Atlético, sim, esse dá pra dizer que foi com sofrimento. É uma atuação muito abaixo do Atlético. A gente já vinha conversando aqui, antes do jogo contra o Vasco, como que o Atlético oscila demais na temporada, às vezes dentro do mesmo jogo. A gente não sabe se a gente vai ver, por exemplo, agora o confronto contra o River Plate, o Atlético que eliminou o Fluminense, amassando o Fluminense jogando em casa, ou se vai ser o Atlético que, contra o mesmo Fluminense, fez um jogo de ida fraquíssimo. Teve uma atuação também muito abaixo nesse jogo de volta contra o Vasco. A diferença é que tem o cara que, na minha opinião, já falei isso aqui outras vezes, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro nas últimas cinco temporadas. No recorte dos últimos cinco anos, o Hulk, pra mim, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro como regularidade. Você vai pegar, na imagem que você tá vendo ali, o Gabigol já foi fundamental pro Flamengo, o Arrascaeta, em vários momentos, mas como regularidade, o Hulk, todo ano, toda temporada, de maneira muito regular, o Hulk é fundamental pro Atlético e foi, mais uma vez, classificando o time pra final da Copa do Brasil. A gente viu esse gol ao vivo. Aliás, estávamos muito próximos do campo, nesse momento, né? Muito próximos do Hulk, quando aconteceu essa obra-prima, sábado à noite, em São Januário. Bem-vindo à seleção. Fala, Rizek. Boa tarde. Boa tarde, Lino, Pedrão. Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a gente. O Pedro falou bastante do Hulk, que é um jogador que já está dando os seus últimos passos. Eu vou abrir dizendo sobre um jogador que está dando os seus primeiros passos. Ontem, a gente teve a oportunidade de ver mais uma atuação de gala do Estevam, esse menino que, a cada vez que entra em campo com a camisa do Palmeiras, ele faz coisas incríveis, coisas diferentes e mostra muita maturidade pra quem não tem nem 18 anos ainda. e, ao longo da seleção, a gente vai mostrar um lance que não foi de gol, não foi de assistência, mas, pra mim, é um dos lances mais impactantes desse campeonato brasileiro. O fato dele ter tomado duas porradas e ter tentado jogar e ter tentado continuar na jogada até não poder mais. E aí, mostra que esse menino, realmente, ele é diferente do que a gente tem por aqui. Eu acho que a gente está diante de um grande pro futebol brasileiro em pouquíssimo tempo. E estamos na contagem regressiva e a gente vai falar bastante do Estevam, do Palmeiras. Vocês já falaram da Copa do Brasil, por isso que eu queria destacar. Esse lance, cara, pra mim, é lance de videoclipe, é lance educativo pra gente mostrar em programa de esporte, mostrar nas divisões de base, mostrar em curso de arbitragem. O que é querer jogar futebol? Ele simplesmente superou, com o jogo de ontem, uma marca do Neymar. Essa reportagem está publicada hoje no GE. Ele atingiu 18 participações em gols no Campeonato Brasileiro. Então, ele já superou o Neymar e ainda tem campeonato pra caramba pela frente. Mas ele já superou o Neymar como sub-17 em participação em gols numa edição de Campeonato Brasileiro, aos 17 anos, na soma dos gols que fez e os passes que deu para gol. É o Estevão nos animando muito, pensando em seleção brasileira. No Palmeiras, ele fica até o fim do ano que vem. Até o meio. Até depois do Mundial de Clubes, exatamente. O Palmeiras conseguiu colocar no contrato que ele disputa o Mundial de Clubes e vai na sequência para a Inglaterra. E esse é o lance a que você referia, o Eric. Olha o que é querer jogar futebol, né? Porque ali, nesse momento, pra quem não viu o jogo, o Palmeiras vencia por 4x3. O Juventude pressionava bastante. A gente já estava no finzinho do jogo. Era até natural que ele caísse na primeira falta que sofreu. Ganharia um tempo, esfriaria o jogo. Os jogadores do Palmeiras certamente fariam um bololô em volta do juiz. Ia ter cartão amarelo, discussão. No mínimo, ele ganharia uns dois minutos se ele tivesse optado por ficar na primeira falta. Mas não. Ele seguiu adiante, cara. Ele levantou, ele rolou e foi pra dentro de novo e tomou outra pancada do Jadson. Por pouco, não ganhou um pênalti pro time dele, sabe? E aí, a arbitragem que podia lindamente punir o cara que não quer jogar futebol, não. O cara que quis jogar futebol saiu pior do lance. Porque o Jadson não foi violento, não foi nada, mas foi grosseiro. Levou só um amarelo. Então, nesse momento, o cara que quis jogar futebol saiu pior do lance. E mais que isso, olhando, desculpa, a inteligência dele do lance, que quando ele levanta, ele já levanta olhando, virando a cabeça pro lado direito pra poder mapear pra ver se tem algum companheiro, ele invadiu a área, cara. Dá pra ver, na imagem mais fechada, que ele quando levanta, ele já levanta olhando pro lado direito pra poder ver onde é que tá o companheiro. E depois ele olha pra esquerda também pra ver onde é que tá o Jadson. Mas, assim, além de tudo que o Eric ressaltou da vontade de jogar futebol, mas a inteligência dele, ó. Nessa imagem, a gente vê, ó. Agora, ele vai levantar e já levanta virando a cabeça. De uma inteligência, assim. E não é que ele tá com 17 anos e tá pra fazer 18, não. Ele tava com 16 até outro dia. Se não me engano, ele já viu. Já tinha dado assistência, mas é que eu acho que esse lance é tão emblemático pro futebol brasileiro. Por isso que eu quis destacar, sabe? É um moleque de 17 anos, num momento difícil do jogo, o time dele sendo pressionado. E ele foi pra dentro. E ele queria ganhar um jogo, queria fazer mais um gol, queria jogar futebol. Alex Gomes Stefano é o árbitro, né? Exato. Acho que ele perdeu a oportunidade de brilhar nesse lance aí. Exato. Primeiro, eu acho que era lance pra cartão vermelho. Depois, aí a minha interpretação, porque os árbitros sempre falam assim, você dá vantagem, vantagem, vantagem até quando não é mais vantagem. Quando não é mais vantagem? Quando ele continua agarrando até dentro da área. Ali era pênalti, cara. Era pênalti e cartão vermelho pro jogador do Juventude, porque ele faz a falta, o menino quer jogar. Ele agarra, o menino quer jogar. O menino só não consegue mais jogar quando ele cai dentro da área. Quando ele cai dentro da área, ele ainda tá sendo agarrado. Pra mim é vantagem, vantagem, vantagem até dentro da área. Cartão vermelho. Até não daria vermelho, né? Mas também não tá disputando a bola. O PC explicou que pela regra seriam dois amarelos, pela primeira falta e pela segunda. E aí, como a segunda falta é um segundo amarelo, vermelho. Mas eu acho que moralmente, moralmente, porque isso é muito característico assim, de quem quer jogar futebol e o outro que não quer jogar futebol. Ok, pela letra fria ali da lei, da regra, dois amarelos e vermelhos. Mas eu acho que o sentido de você tirar um jogador de campo naquele lance é muito maior do que dois amarelos ou um vermelho, sabe? É o não querer jogar. É não querer. E o outro querendo, fazendo força pra querer jogar futebol. Ele quis jogar até dentro da área. E foram duas faltas grosseiras. Pra mim, aquilo ali é até pênalti. E foram duas faltas grosseiras. Não foram faltas simples. Não foi violenta, mas foram faltas grosseiras. Não, não tem disputa de bola. Não tem disputa de bola. Zero? É, fica assim. Pra mim, essa é uma grande imagem desse campeonato, de um menino de 17 anos que tá surgindo como um talento imenso e que quer jogar futebol. Pra mim, isso é definitivo. Mais uma vez pra vocês, Estevam, o garoto que aos 17 anos já supera o Neymar como dono aos 17 anos. Do maior número em participação em gols de uma edição de campeonato brasileiro são 18 e ele briga fortemente pela artilharia e o título também, já que o time dele está a um ponto do líder, tendo um confronto direto ainda contra o Botafogo na 36ª rodada em São Paulo a disputar. Vou mergulhar agora em Copa do Brasil. Eu acho que é consciência pra todo mundo que o jogo de ontem foi um jogo de pouquíssimas emoções e que pouca coisa aconteceu. É melhor para o Flamengo, que tinha um empate a seu favor e um jogador a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo. Agora, quando você analisa a campanha rubro-negra, desde o começo, tem uma coisa que chama atenção nela. Se o Flamengo, esse ano, tá longe de ser um time brilhante, na Copa do Brasil, o Flamengo tem uma marca importante, cara. O Flamengo não levou gol. Levou um gol em toda a Copa do Brasil, que é do Palmeiras. É o único gol que o Flamengo levou na competição. Então, quando você olha a segurança defensiva... Tinha sido assim no Carioca também, né? Passou levando um gol só com o time reserva, né? Mas é adversários de um nível abaixo, né? São os clássicos, são times grandes, né? São duas vitórias de 1x0 sobre o Amazonas. Do Palmeiras, ele ganha de 2x0 e perde de 1x0, que é o único gol que ele sofre e a única derrota que ele tem. Nas quartas, duas vitórias magras de 1x0, mas uma é na Fonte Nova, né, cara? Com um time bem desfalcado, a outra é no Maracanã. E contra o Corinthians, venceu por 1x0 e empatou por 0x0. Então, assim, você ter essa solidez defensiva no mata-mata pode fazer muita diferença. Está difícil marcar gol no Flamengo. Desde antes do Felipe Luiz, isso vem desde o Tite. Mas super uma carência do time. Acho que é a grande marca da campanha. Mas super uma carência do time que é o ataque, né? O ataque sem o Pedro é quase que um... Assim, é um problemácio para o Felipe. Se a gente for ver nesse... São quatro jogos do Felipe, o Flamengo fez três gols. Um contra o... Dois contra o Bahia e um contra o Corinthians. Nenhum de atacante. É, na Copa do Brasil são sete gols em oito jogos. É pouco. É pouco e você perdeu o Pedro ainda, né? E o Pedro fez os dois gols contra o Amazônia. Perfeito. Então, o Flamengo tem um problema no ataque. Porque perdeu o Luiz Araújo, perdeu o Cebolinha e perdeu o Pedro. Hoje, o Gabriel e o Bruno Henrique estão muito longe do que já viveram com a camisa do Flamengo. E não terá o Bruno Henrique no próximo jogo. E não terá, sabe-se lá, se nos dois, dependendo do que aconteceu no jogamento dele, né? Verdade. Então, eu acho que é uma questão para o Felipe observar com carinho para as finais e para o restante da temporada. Porque, de fato, a produção ofensiva do Flamengo com o Tite já não vinha boa desde que perdeu o Pedro. Tanto que passou dois jogos contra o Penharol sem fazer gol. E agora fez dois jogos contra o Corinthians e fez um gol com o Alexandre, lateral esquerdo. Então, a produção ofensiva do Flamengo, depois que perdeu o Pedro, ela caiu, assim, muito. Muito, muito, assim. E que tem atrapalhado até o time em alguns jogos. Ele apostou, né, nesse retorno do Gabriel, dar mais oportunidade ao Gabriel. Que é o que tinha que ser feito mesmo, né, Pedro? Era o outro centroavante do grupo, né, cara? E para tentar, enfim, com um novo ânimo ali, com um novo ambiente, tentar recuperar o Gabriel. Pelo jogo de ontem é até injusto a gente fazer qualquer avaliação, porque jogou 28 minutos e acabou sendo sacrificado, sendo substituído com a expulsão do Bruno Henrique. Mas contra o Fluminense também foi uma atuação onde o Gabriel também não conseguiu desenvolver. Acabou tendo gol anulado, né, mas também que não conseguiu ter uma grande partida. Eu tenho um ponto de interrogação só para te corroborar contigo, Pedrão. Eu acho que também a substituição, a saída do Gabriel tem muito a ver com a fase dele também. Se o Gabriel está num grande momento fisicamente, certamente o Felipe não iria abrir mão dele nesse jogo. Possivelmente. Mesmo com a expulsão do Bruno Henrique. Eu acho que até isso condicionou também, sabe? Ele sabe que o Gabriel não está nos melhores momentos para puxar contra-ataque, para segurar a bola, para não sei o quê, como já aconteceu em outros momentos dele no Flamengo, né? Possivelmente. Mas, assim, pensando para o jogo para a final, até imaginava que, de repente, pudesse ter uma alteração no sentido de utilizar o Bruno Henrique novamente como sendo esse jogador mais de área, não de centroavante, porque não é a característica dele, e, de repente, entrar com um outro ponto de velocidade. Mas aí você acaba perdendo, pelo menos, para o primeiro jogo da final, você acaba perdendo para o Henrique. O Bruno jogou assim contra o Bahia, fez, inclusive, o gol de cabeça na Fontenova. A gente até debateu isso no Seleção ontem. Eu só entendo que, apesar de estar a léguas de distância do melhor Gabigol que já assistimos, nesse curto retorno dele, né? São quatro jogos que ele voltou ao time com o Felipe. Eu acho que demonstrou ser o Gabigol, nesse momento, a melhor e talvez única opção que ele tenha para jogar ali. Assim, de centroavante, não há dúvida que é a única, né? O Caliço não joga a Copa do Brasil. Mas é o contexto, né, Rizek? O Flamengo deu um refresh, né? Deu um F5, assim, no time. Porque o ambiente todo mudou depois que entrou o Felipe Luiz. Ainda há pouco, eu tenho um amigo rubro-negro que falou que se o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil com o Tite no Maracanã, ele ia fazer assim. Ia para casa. Porque o que o Flamengo estava jogando não convencia ninguém. E ganhar a Copa do Brasil para o torcedor do Flamengo, naquele contexto de temporada, não ia significar quase nada. Agora mudou. O Felipe mudou isso. A saída do Tite mudou isso. Até a volta do Gabigol, também, dentro desse contexto, muda a expectativa do torcedor. O torcedor está vendo agora, nesse título, nessa possibilidade de título de Copa do Brasil, o início de algo diferente. O início de algo que, lá na frente, pode render o que o torcedor espera. O torcedor tem expectativa de que o Felipe Luiz... Porque o Tite não ia levar a grande lugar. O Tite não ia mudar o jeito dele. O Tite não ia imprimir no Flamengo aquilo que o torcedor espera. O torcedor está vendo agora alguma coisa que pode ter um caminho. Então, esse cara que ia fazer assim, acho que ele vai comemorar um pouquinho mais se ganhar a Copa do Brasil. Entendo perfeitamente esse raciocínio do torcedor. Embora o Pini, ainda que ganhe a Copa do Brasil, será um ano abaixo da expectativa que se tem com esse elenco. Mas eu entendo. Uma coisa é você ganhar irritado com o time, a outra é você ganhar vendo nascer, possivelmente, um treinador identificado com o clube, que pode fazer uma história interessante lá e que tem contrato. Mudou o ambiente. E que tem contrato até o fim do ano que vem com o Flamengo, né? E tem essa semelhança entre as duas equipes, né? Entre Atlético e Flamengo, o título da Copa do Brasil é meio que... O Atlético ainda tem a Libertadores também, mas as duas equipes apostaram nessa reta final. O Atlético há mais tempo, né? Mas apostaram na Copa do Brasil, no título das Copas, como, de certa forma, a salvação da temporada. É, o Atlético ainda pode terminar com a Libertadores. Eu só discordo um pouquinho, porque eu acho que a gente, muitas vezes, quatro jornalistas, eu acho que, muitas vezes, a gente põe o título da Copa do Brasil muito abaixo, assim, do Campeonato Brasileiro. Porque a gente ainda tem muita mentalidade do que acontece na Europa, em outros lugares, em que as Copas, elas têm realmente um peso bem menor em relação aos campeonatos nacionais. Eu acho que aqui no Brasil, e aí é aquele papo que eu gosto de ter, porque a gente cresceu, o nosso futebol foi muito forjado no mata-mata, muito. O nosso campeonato de ponto corrido, ele é jovem em relação ao que a gente tem de história no futebol brasileiro, né? A gente se acostuma muito a esses jogos de ida e volta, de mata-mata, de enfrentamento, de duelos. E eu acho que o torcedor curte demais esse tipo de competição. Eu acho que é uma questão dos clubes também, de verem uma possibilidade de título, de premiação alta de grana, mas eu acho que o torcedor gosta. O torcedor gosta de ver o Flamengo eliminar o Corinthians, de ver o Atlético eliminar o Vasco, de ver o Palmeiras ganhar do São Paulo. O São Paulo, ano passado, eliminou o Palmeiras, enfim. Isso cria uma comoção no torcedor importante, maior até do que o ponto corrido. O ponto corrido é muito bom quando você ganhou, porque aí você comemorou aquele título brasileiro, como o Palmeiras comemorou duas vezes. Eu acho que essa coisa do mata-mata, ela faz a Copa do Brasil, pela nossa cultura, ser um campeonato importante. Claro que o brasileirão é o mais importante, eu não vou discutir isso. Mas é que eu acho que muitas vezes a gente trata a Copa do Brasil como prêmio de consolação, e eu acho que não é. Eu acho que não é. Há clubes e clubes. Há clubes e clubes. Eu acho que para todos, Rizek. Ah, sim, no meu entendimento, vendo de fora. Contei, inclusive, a conversa que eu tive com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landinho, as razões que levam o Flamengo a priorizar o Campeonato Brasileiro. Contei isso aqui na sexta-feira. Entendo, mas divirjo da posição do clube, de não priorizar o brasileiro. Porque entendo que para o Flamengo, o elenco do Flamengo, é muito mais inteligente, no meu entendimento, olhando de fora, priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque Copa, é no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, no qual o investimento faz prevalecer a verdade dos fatos. O time de melhor elenco, de melhor trabalho, vai ganhar os pontos corridos. Não tem como. Sim, mas se for um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, em que você não tem que jogar na data FIFA, que você não tem que perder jogador para as seleções. São as ponderações que ele faz. Aí a gente concorda, porque o seu Campeonato Brasileiro esse ano foi muito atribulado para todos, não só para o Flamengo, para todos. Teve a Copa América. Você jogou quase que um quarto do campeonato desfalcado dos seus melhores jogadores por causa da Copa América. É a ponderação que faz o Flamengo. O calendário não permite que a Copa, que é mó barato, justamente pela imprevisibilidade, você dá margem a algumas zebras. Por exemplo, óbvio que o Flamengo foi melhor do que o Corinthians na soma dos dois jogos. Mas uma das bolas na trave do Maracanã, do Corinthians, poderia ter entrado. E aí o Corinthians poderia ter passado nos pênaltis. Mas seria injusto? Não. Dentro da regra, é justo. É isso. E por isso que é legal, mata-mata, porque ele tem imprevisibilidade. Eu só divirjo quando um clube do tamanho do Flamengo opta por jogar com o time reserva contra o São Paulo, sendo o líder do Campeonato Brasileiro. Ele era o líder do Campeonato Brasileiro para priorizar o mata-mata com o Palmeiras. Mas isso eu falo vendo de fora. O clube que toma as decisões pensa de outra forma. Acha que é mais importante priorizar ali a Copa do Brasil e o mata-mata. Você vê que o Palmeiras encarou o Flamengo com os seus titulares também, nos dois confrontos de Copa do Brasil. O Palmeiras também não tirou o pé. Eu sinto falta. O Corinthians só tirou o pé no primeiro jogo no Maracanã porque está numa luta dura ali embaixo da tabela. É de todos os jogos da Copa do Brasil, o Corinthians tirou o pé no jogo da ida. Ontem já não tirou, né? Não, no jogo da ida, porque ele está desesperado com o rebaixamento. Mas isso é o que eu falo de fora. Eu acho que o nosso Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele é tão bom, tão especial, que me irrita quando ele é tratado assim como prêmio de consolação. Só se dedica ao Campeonato Brasileiro quem cai nas Copas. Porque na prática, nos últimos anos, tem sido assim. O Palmeiras se dedica agora integralmente ao Campeonato Brasileiro porque caiu das Copas. Na prática, tem sido assim. O Botafogo é o líder e não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Se a gente pensar em 22, é a mesma coisa. O Palmeiras cai das Copas, cai para o Boca na semifinal e é aí que ele acelera no Campeonato Brasileiro. Eu gostaria que não fosse assim, que o Campeonato Brasileiro pudesse ser mais visto pelos clubes como um campeonato tão especial. Porque a Copa são poucos jogos, né? E o Campeonato Brasileiro são meses, são 38 rodadas de jogos especiais. Mas isso eu falo de fora. Os clubes que são quem tomam as decisões têm claramente priorizado as Copas aqui no Futebol Brasileiro. Esse é um assunto que acho que é um debate interessantíssimo e longo. Mas nesse caso, eu consigo absorver um pouquinho os clubes porque eu acho que o calendário tem uma importância fundamental nessa tomada de decisão dos clubes. É muito difícil a gente conseguir ver, por maior que seja o nível de investimento, vai ser muito difícil a gente conseguir ver um clube brasileiro batendo campeão brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, porque simplesmente o calendário do futebol brasileiro... O investimento é punido. É isso, não te permite. É no mundo inteiro, né? É muito. O clube ganhar Copa, Premier League e Champions também é uma coisa raríssima. Mas já tem. Você tem casos e tem mais frequência. Barcelona, City, já tem. Vai de Munique, vai de Munique. Mas não é comum. Não é mais que nunca. Não dá para botar a Copa do Brasil. O que aconteceu do Flamengo ganha Libertadores e Brasileiro, o Galo ganhou... O Palmeiras ganhou Libertadores e Copa do Brasil e... Mas você não pode botar Libertadores e Copa do Brasil na mesma prateleira, cara. Acho até que Libertadores, Champions... E hierarquia, que você diz. Não, não. A hierarquia é outra. Eu acho que o erro, às vezes, é você comprometer a temporada por causa da Copa do Brasil. Não, o meu ponto é só assim. Eu não acho que a Copa do Brasil seja um prêmio de consolação. Esse é o meu único ponto. Mas para o Flamengo, eu entendo que não é... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Vai ser uma temporada frustrante porque ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que é um título nacional super importante, que você duelou com alguns dos principais adversários do futebol brasileiro. Você eliminou o Bahia, se for o caso do Flamengo. Eliminou o Corinthians, vai ter ganho do Galo. O Galo, a mesma coisa. Eliminou o Vasco, vai ter ganho do Flamengo. Não, Eric, no contexto do Flamengo... Eu acho que é sempre um título nacional. Só faz sentido porque o ambiente mudou, Eric. Só para esclarecer o meu ponto de vista. Não é. Não sei o que estava ainda há pouco. Só para esclarecer o meu ponto de vista. Você não ia comemorar, ia botar 70 mil pessoas no Maracanã, ia sair, ia beber a noite em dia. É óbvio que vai ser uma alegria absurda para o Bruno de ganhar uma Copa do Brasil em cima do Galo. É óbvio, apenas vou defender se isso acontecer, que continuará sendo, no meu entendimento, um ano abaixo. Porque é um ano de queda muito precoce na Libertadores para um adversário de investimento muito inferior de uma fase de grupos pífia do Flamengo na Libertadores. Não brigou pelo título no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo o elenco que tem investimento. Brigou, liderou o campeonato por mais de 10 jogadas, Gisele. Brigou, beleza. Agora, nesse momento, saiu da briga, mas chegou a brigar. É um momento muito raro. A frustração do torcedor do Flamengo, na minha opinião... Mas quando a gente contar a história desse Campeonato Brasileiro, a gente vai dizer que o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo liderou ainda nenhuma rodada. O Palmeiras não foi líder ainda. Nenhuma rodada o Palmeiras liderou. Mas eu acho que a frustração do torcedor... Entendo e concordo um pouco com o que o Rizek está falando, porque eu acho que a frustração que... E aí, se eu estiver errado, você me corrige, mas a frustração que eu acho do torcedor do Flamengo não é exatamente do ser campeão, não sei... É claro que o torcedor do Flamengo se acostumou a ser campeão. A Copa do Brasil é a terceira decisão consecutiva que o Flamengo está chegando. Mas eu acho que é desempenho. Bola, o torcedor do Flamengo não viu o Flamengo jogar futebol de maneira regular ao longo da temporada. Isso eu concordo. E o torcedor do Flamengo, hoje, o torcedor do Flamengo atingiu tal status que o torcedor do Flamengo não se acostumou só, ele não está satisfeito só em vencer. O vencer por 1x0, o vencer sofrido, o torcedor do Flamengo não se dá satisfeito. O torcedor do Flamengo também alimentando isso, eu acho. Precisa jogar futebol, porque o Maracanã não lutou para o Flamengo e Corinthians. Mas só por causa do preço dos ingressos, né, Rizek? Os caras majoraram o ingresso três dias antes do jogo. Foi uma decisão absolutamente errada do torcedor. Cara, você acha que é só isso? Eu acho que tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver. Se eu sou torcedor do Galo vendo esse papo de maluco nosso aqui, eu estou chutando a televisão agora, cara. Por quê? Não faça isso, não, cara. Ainda tem uma decisão. Não, mas estamos falando do Galo também. O raciocínio que eu tenho para o Flamengo é o mesmo do Galo. O investimento é alto do Galo. Se o Galo conquistar o título, é um título nacional importante, derrotando um adversário histórico. Cara, é por isso que eu acho que vocês tratam a Copa do Brasil como se fosse uma coisa menor, cara. E não é. Não, pelo contrário. Tanto que o Seleção vai ao palco da Copa do Brasil. Tudo bem, isso é uma outra coisa. Claro que é um torneio extraordinário. Isso é uma outra coisa. Não, a gente só vai ao palco de jogos na Copa do Brasil. Inclusive, o Seleção escolhe ir ao palco dos jogos na Copa do Brasil. Eu acho que é um negócio muito grande. Só acho que ele não pode ser nunca o prato principal de uma temporada para um clube como o Flamengo. Por exemplo, porque senão a gente está igualando o Flamengo desse ano ao São Paulo do ano passado, cujo elenco só conseguia brigar por realmente um título. Esse Flamengo tinha condição de, de novo, brigar por títulos. Não, não tinha. Conforme foi o calendário, com as lesões, não tinha, Rizek. Passar pelo Peharol? Não tinha. Beleza, mas é garantir que você vai ser campeão da Liga da Tadona? Não, mas brigar pelo título, passar pelo Peharol. Investimento é garantir que você vai ser campeão? Não, não é, é isso que eu acho. Mas trabalho bem feito, trabalho bem feito com investimento, te aproxima muito de um título brasileiro. Muito, muito, muito. O Flamengo tinha condição de jogar, apresentar mais bola do que apresentou. O meu ponto é, vocês diminuem a Copa do Brasil no calendário brasileiro. Não, a gente está diminuindo a Copa do Brasil no contexto do Flamengo. Eu acho que é só pra...